WebTV São Caetano, nossa cidade é o canal. Opa, e aí? Tudo bem? Tranquilo? Estamos entrando no ar aqui, sem limites, comigo Marcos Savoy Toda a equipe da bagaça está no ar aqui, nos sem limites, através da TV São Caetano, nossa cidade é o canal Retransmissão também simultânea, neste momento, através da WTVBrasil.com.br Obrigado a todos, obrigado a você que nos acompanha, vamos fazer a bagaça incendiar Olha, por falar em incendiar, é o seguinte, né cara, a bandidagem a cada dia, ela se supera Então nós tivemos aqui, em São Bernardo do Campo, aquele caso da dentista que foi queimada ali, né Porque não tinha, porque só tinha 20 reais, né, uma pessoa bondosa que fazia, inclusive de serviço Sem cobrar para a comunidade, né, e agora nós temos um outro caso aqui também De um comerciante que foi queimado por assaltantes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí Agora, nessa, ainda nessa linha, né, de fogo, né, e de bandidagem fazendo o que quer, né A bandidagem é assim, ó, ó, antigamente, antigamente era legal, porque é assim, ó Não, puxa, eu tô morando aqui do lado da delegacia, estou seguro, não é não, Ed? Não é antigamente, né, Amanda? Puxa, ô, eu tô do lado aqui de um quartel da PM, apesar do barulho, da troca de turma e tal Mas era legal, hoje, quem mora perto, não tem uma casa hoje perto de delegacia Não tem, quem morava perto de delegacia tá indo embora Tá indo embora, e por quê? Dá uma olhada nessa foto aqui desses carros, ó Dá uma olhada nessa foto desses carros aí, né Isso aí é o seguinte, ó É de fronte ao distrito policial, né Do Jardim Noêmia, lá na zona leste da cidade de São Paulo Ali é meio São Miguel Paulista Esse não, esse não Esse é um outro acidente que eu já falo já, será? É só esse aqui, ó, e aquela anterior Mas o que chama atenção, meu amigo, minha amiga É assim, meu brother, é que isso aí é do lado da delegacia Nove carros foram incendiados Com um detalhezinho, hein Com um detalhe A delegacia tava fechada São Paulo A maior cidade da América Latina Uma das maiores cidades do país Delegacia fecha Delegacia fecha, meu brother Você acredita? Contanto que a ocorrência foi feita em outro distrito policial Esses carros aí Eram carros apreendidos Carros que foram localizados É igualzinho como ocorre aqui na Avenida Goiás De fronte ao distrito aí Onde o doutor Ettore É o delegado titular Né, que estará aqui conosco Nós vamos perguntar pra ele Por que aquele monte de carro ali na Avenida E eu já sei a resposta Eu já sei a resposta Já sei, já sei É, meu cerazinho Eu já sei É o seguinte Não tem pátio suficiente Porque as prefeituras não disponibilizam pátio Porque o governo do estado O pátio dele é na rua E aí a bandidagem tacou fogo aí Aí teve o idiota na parte da manhã Que foi preso Então eu vou contar pra vocês a história do idiota O idiota é o seguinte O idiota ele brigou com a mulher Né Brigou com a mulher Ele pisou na bananeira E brigou com a mulher E a mulher pegou A juntou assim Virou a bundinha dele pra trás E faz de pum na bunda dele Certo? Vai embora Aquele negócio todo De cara idiota Entendeu? Né? Pois bem Ele pra tentar reatar Pra mulher E falar que ele tava Sabe, ó Tava louca Sabe, Ed? Tava louca? Louca? Tava É Ele se... Nossa É Mais ou menos isso Ele se apresentou ao DP Falando que foi ele que tá com fogo Nesses carros aí Ai, que susto Não, se apresentou não Ele começou a falar na redondeza A polícia foi pra cima E crau no cara Né? Mas agora já Nesse momento aqui, ó Nesse momento aqui Que horas são? Ih, meu relógio parou, pô Que horas são aí, Amanda? Hã? Caraca Ô, Ed Aquele lá que você me vendeu Parou, filho da mãe Seu desgramado Vou tacar ele em você aí, pô Não faça isso Não, não faça isso, cara Que horas são, Amanda? Aí, não sei O que eu... Hã? Duas e sete As duas horas e sete minutos A informação que nos chega aqui Nesse momento É que é o seguinte Foi desmentido que o cara tacou fogo Ele só queria aparecer pra mulher Sabe aquela... Ô, bem Você viu como eu sou macho? Bem Olha, eu falando aqui pra Amanda Amanda tá aqui Bem, você viu como eu sou macho? E a mulher do cara nem aí pra ele, né? Que é um babaca, né? Então É a bandidagem A bandidagem agindo impunemente E aí A amnistia internacional Vem pra Brasília No arzinho condicionado E diz o seguinte Que tem que tomar conta aqui da polícia Porque é a polícia Que mais mata no mundo Né? A bandidagem não mata aqui não, né? A amnistia A bandidagem não mata aqui não, né? Direitos humanos Hein? A bandidagem A bandidagem aqui é tão pocinha São todos estrangeiros Que deveriam tomar Um chute no traseiro Como disse o Jerome Walk Não, né? Cair fora daqui, brother Sabe? E até E eu vou encerrar meu comentário Dizendo a você Ao senhor e a senhora Pedindo que você comente isso Caso queira aqui, ó No chat No facebook.com.br WebTV São Caetano No twitter.com.br WebTV São Caetano No sinal de fumaça Ou no inferno Onde você quiser comentar comigo É assim, ó Até que a gente tivesse Tipo de pensamento No Brasil Sem uma legislação Penalize mesmo Sem uma legislação Que faça com que a polícia Trabalhe o dia inteiro Sem uma legislação Que faça com que a polícia Quando morta Seja igual aos Estados Unidos Nos Estados Unidos Se o malaco derrubar um policial Ele tá ferrado Prisão perpétua Aqui o cara Passa a mão na bunda Do policial Dá um tapa Na boina do guarda Não acontece nada, pô Ó Por favor, né meu Onde a gente tá, cara? É esse tipo de segurança pública Que você quer? É esse tipo de segurança pública Que nós queremos? Eu não quero isso Eu não quero isso Eu quero sair Poder passear com a minha família Poder ir, né Tomar um refrigerante Molhar a nuca aí O Cearazinho, né O Ed Todo mundo aqui quer isso A Amanda sair Com o esposo Com a filha Nós queremos isso Porque nós somos de bem Nós somos de trabalhador Agora, ter que ficar Dando ouvido Pra esse tipo de gente Nós estamos ferrados Nós estamos ferrados Certo? Bom, a equipe aqui composta Ô, ô Ô O que é isso aí? Ô, 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 Ceará Sai do colo do Ed aí, pô Tá, ô Caraca, meu Ô, pelo amor de Deus Cá É Cearazinho Tá aqui com a gente J.J. Juninho Ceará Está aqui com a gente Temos também A Amanda Souza Ontem você Não apareceu O que aconteceu? Sumiu Tá bom Fazer o quê? É, assim mesmo É É Tá bom Tá jóia E temos ele Que está em todas as noites Você pensou em noite No ABC? Um beijo pra quem é DJ? Isso O DJ Ed Tá aqui com a gente O DJ Ed Ó, tem também O Alê Poleto Tem o Jean-Carlo Cadengue Tem também o Francisco A Letícia Todo É Rapaz O Bocão Não tá muito bem Não, hein Dona Simone O Bocão Não tá bem Não, hein Nossa Bocão 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 Guerra na... Ai, que susto Opa Fica na sua Ó, aqui tem até lugar Pra guardar minha espada Falando nisso O que que tem nessa bagaça aqui Que vocês sempre usam E nunca mostram pra ninguém Hein Ó, pá Ó, pá O que que é isso Meu amigo Isso aqui é um programa sério Isso aqui é um programa sério Um programa de família, pô Ó, daqui a pouco Eu vou falar do estado gravíssimo Desse comerciante Que foi queimado Pelos bandidinhos Que os direitos humanos gostam É, ele foi queimado Ó, uma colisão Atenção, hein Dá uma olhada Nessa Nessa colisão Na Capitão Mário Toledo de Camargo O Ed Você que passou por lá, né Ed Fez as fotos lá É Envolvendo dois carros Deixou uma pessoa ferida Na manhã desta terça-feira Né Aí já tava o guincho Tem uma outra foto, Ed Tem, né Isso, ó É, então O que que é essa caranga aí Não, ô Mas aí ele subiu em cima Dessa bagaça aí Do canteiro Caraca Lá em Santo André Bem em frente ao estádio Bruno Daniel, né É aquele estádio lá Que não tem arquibancada Que tem que ficar de pé lá, né Isso Olha, rapaz Que pancada Maravilhoso Mano Ô, louco Mas o que que é ali Ele subiu Meu pai E aí é o seguinte Você vai falar pro cara O cara fala assim Eu tava a 20 por hora É, né Eu tava a 20 por hora Ó Então flagrante aqui Do DJ Ed Na manhã desta Terça-feira Olha a cara Daquele senhorzinho lá Tem ele Ele acredita O que ocorreu ali, né E o carro Deu uma acabada geral Obrigado, Ed Pela gentileza E comprometimento Com o jornalismo Da TV São Caetano Obrigado mesmo, hein Daqui a pouco A gente vai falar Da greve, hein Será que vai ter greve aqui, ó Será que vai ter greve Aqui na nossa região Ah, e daqui a pouco, ó Põe aquela Uma daquelas fotos Da UPA aí, viu Elisete Fica vendo isso, Elisete Ó Esse aqui é uma UPA Numa cidade aqui Na região Ó Só essa aí Só essa Só essa Só essa Para, para, para Igual aquele da Rede TV lá, né Ó Elisete Sabe Pode vir aqui pra 24, será Ó A Elisete de Santo André Ela disse que Descobri que A Prefeitura Municipal de Santo André Usa água potável Pra lavar passarela É E O que que é aí? Ah, tá E também Joga água nas praças Tal Ó Aí tem duas questões Elisete Tem duas questões Na praça Tem que ser água É Tem que ser água potável Né, hein Lavar uma passarela Lava rua Lava onde tem a feira Lá com água potável Meu Ó Aí é uma pouca vergonha Vem buscar aqui na Sabesp Aqui, pô Ana Vem buscar aqui na Sabesp Em São Caetano, pô Pelo amor de Deus Tem água aí pra caramba Aqui, água de reuso Né Aqui na Almirante de la Mare Ali com as esquinas Com a Guida Oliberte Tem a Sabesp Ali Tem água de reuso Tem no Ipiranga Tem em qualquer lugar Então Obrigado, Elisete Pela sua denúncia Aí O que eu sei, Elisete É que a praça Tem que ser mesmo Água potável Não pode ser Essa água contaminada Mas as passarelas Ruas e outras Cocitas Mas Aí sim Pode ser água de reuso Sim, né E não pode usar água potável Nesse momento Que a água vai faltar Meu brother A água vai faltar A água lá do braço morto Do Tietê Vamos embora Vamos embora pro intervalo A água lá do braço morto Da cantareira Que Tietê Do Tietê Não serve pra nada, né A água do Tietê É uma bósnia, né É uma bósnia em pessoa A água lá do Do braço morto Da cantareira Vai durar seis meses só, hein E custou oito milhões de reais Ó, fica aí, ó Daqui a pouco a gente vai mostrar As capas dos jornais É Paulo Pinheiro também Nós vamos Falar da operação delegada E Eu quero falar nessa Né Paulo Pinheiro vai mostrar A operação delegada Tem câmera aqui? É pra pegar o de lado aqui, ó De ladinho Ó, de lado Paulo Pinheiro vai mostrar A operação delegada Assinou a operação delegada E nós vamos também Falar do cartão Viver Melhor Tá bom? Agora eu vou pra aberto Não, eu vou voltar pra essa Tá? Vai lá que, ó Eu tô esperando você aí É trinta segundos E nós tá de volta Ô, Ed Fica bala aí Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Planeta precisa do Greenpeace O Greenpeace precisa de você Junte-se a nós Café São Martim O lugar ideal para tomar aquele cafezinho E ainda saborear lanches salgados Doces e bolos deliciosos São diversos sabores Destaque também para o almoço Com pratos rápidos e saladas Opções variadas e preço acessível Ambiente aconchegante e bom atendimento Café São Martim Sua nova opção em São Caetano Rua Amazonas 363 Loja 2 Centro Café Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Fica bala aí Depois mais tarde você pega Quando estiver bom assim Você adiciona a farinha Põe só um pouquinho de açúcar, tá? Põe um pouco de açúcar Aí leva ao forno 20 minutos Fogo médio Já estamos no ar? Ah tá É que eu tava Opa Opa E aí Tudo bem? Eu tava dando uma receita aqui pra Amanda Amanda não sabe nem fazer aquele bolinho de caneca lá Que vem pronto já, meu E se a sogra chega lá, meu? Pelo amor de Deus A Mari Leone diz assim Direitos humanos Ah não Não é só do suplicito Tem um monte de nego aí que gosta de malaco Né? Ela diz que são coisas do suplicito Aí o povo vota nele de novo E ele tá O que que é? Colocado numa cadeira no Senado pelo povo Ah, é verdade É verdade É verdade Todo mundo que tá lá, ó Até mesmo o Renan Calheiros foi colocado lá pelo povo, né? Ó Ó, obrigado Mari, fica com Deus, viu? Obrigado pela gentileza No twist No twist Aqui a Mari A Mari no twist Ó, minha gente É o seguinte, ó Em São Caetano, na última sexta-feira O prefeito Paulo Pinheiro lançou o cartão Viver Melhor Nesse lançamento destinado a medicamentos A equipe da WebTV São Caetano Conduzida aí com... Quem que foi lá? O Ale Poleto? O Alexandre Poleto e o Jean? E o Jean Carlos Cadengue estiveram na cobertura E o pessoal conta pra gente agora do que se trata Roda aí, Ceará, por favor A população de São Caetano conta agora com o programa Viver Melhor São 12 benefícios envolvendo as áreas da saúde, educação e inclusão social A estimativa é de que 16 mil pessoas sejam beneficiadas pelo novo pacote O secretário de saúde, Mário Chequim, falou da importância do programa para a população Doutor Paulo, muito preocupado com a justiça social a ser implantada no município Nos deu a árdua missão de tentarmos unificar um programa Que estabelecesse benefícios da saúde, da educação e da assistência social E é com muito prazer que hoje nós viemos anunciar esses programas Que restabelece uma distribuição melhor Uma distribuição mais justa A população da cidade e dos benefícios que nós podemos dar Outro ponto também importante é a educação De acordo com a secretária da pasta, Ivone Voltarelli O governo está cumprindo o que prometeu É um aglomerado de benefícios num único cartão Incluindo aí saúde, educação, social, sociais Todos esses benefícios em nome O que sempre o doutor Paulo prometeu São Caetano está trabalhando, a administração está trabalhando Apesar de tantos contras de plantão A educação está trabalhando, a administração está trabalhando Está fazendo a sua parte Durante o lançamento do programa Viver Melhor O prefeito Paulo Pinheiro rebateu críticas E ainda reforçou a importância de unir esses projetos sociais Em benefício da população Quando você tem oposição Sempre tem alguém que é contra qualquer coisa Mas eu acho que qualquer coisa Que queira melhorar os serviços É só conversar com a administração É só conversar com a administração para ver se a gente põe em prática Realmente é o início de um trabalho social De cunho social E que realmente ao longo do ano Nós vamos aprimorando e beneficiando cada vez mais As pessoas que realmente estejam engajadas nesse programa E que precisam desses auxílios A população de São Caetano conta agora com... Opa, é isso aí Então, aí... Não, mas depois a gente volta Depois a gente põe de novo É, é isso aí Ó, então tá aí, ó Parabéns à Prefeitura Você da cidade de São Caetano Busque aí informações Para que você possa utilizar Esse benefício aí, tá? Que não é benefício, né? Você faz justo, tá bom? Então é isso aí Simônica Dengue, Letícia Pacoli Tiago Padial Cristiano Ô, doutor Cristiano Doutor Cristiano Advocacia Né? Conosco também Obrigado, doutor Valeu E a Renata Lannes também conosco Muito obrigado a todos Obrigado também ao pessoal Que está acompanhando na WTV Brasil Senhora, vai pôr umas capas aí pra nós Qual que é a primeira que nós temos aí? Como sempre, né? O jornal ABC Repórter Diz que Paulo Pinheiro Assina a atividade delegada no município Essa atividade delegada Quer dizer o seguinte, ó Os policiais de folga vão trabalhar aqui E já tinha policial hoje aqui na Baraldi, viu? Já tinha policial aí, tá? Então quando você vê o policial andando ali Com aquele, o cacetete, né? Com aquele cacetete É aquele lá é o da operação delegada, tá bom? Então já estava aqui na Baraldi hoje Boa! E a prefeitura vai pagar o bico dos caras Vamos lá, o outro jornal É o ABCD Maior Greve pode parar na quinta Os trens e os ônibus A gente já falou um pouco isso Amanhã a gente trata com mais tempo Dessa notícia aí, tá? O próximo é Que o país supera O destaque, né? País supera a média de uso de álcool Ó, o Ceará tá nessa, hein? O levantamento aponta também Que dependência é maior entre os homens Do que mulheres Não é? É que a mulher ela bebe escondido Mas a mulher tá bebendo pra caramba também, né? Então é isso aí Ô, Ceará, você viu aqui qual é a média De cada brasileiro? Hã? Oito Oito vírgula sete litros Da substância Da substância pingal Ó, doutor Cristiano Diz aqui pra gente Ceará, ó Grande amigo e comunicador Parabéns, Marcos Savoy Pelo sucesso Doutor, obrigado ao senhor também Doutor Cristiano Que tem programa, né? O Cristiano Na TV Na EcoTV Aqui para a região do ABC Obrigado, amigo Pela gentileza Tá bom? Ó, Ceará Oito litros Oito vírgula sete, né? Oito litros Quase nove litros por pessoa Se colocar o Ceará Aqui dá uns dez litros Vai o outro aí, cabeção Diário do Grande BC São Paulo assume Cinquenta por cento do aluguel Há famílias em áreas de risco Tá bom, o importante é que as pessoas Não fiquem abandonadas, né? É isso aí Parece que a prefeitura De São Bernardo pulou pra fora, né? O próximo, Ceará Tem ainda mais? Santo André Endurece lei Contra carro baladeiro É, é Aqueles carros com aquele som alto lá, né? Que É o seguinte Se você quiser som alto e bem feito Você tem que falar com o Ed Aquilo ali é ignorância, tá? É isso aí Vai lá O Diário Regional diz que Inflação em alta prejudica Vendas do dia das mães É, porque todo mundo deu Eu ganhei uma florzinha Essa foi boa, Ceará Eu ganhei uma florzinha assim No mercado que eu fui Aí eu cheguei pra ti Ainda bem Você não tá vendo, né amor? Não, né? Tá Aí eu cheguei pra ti assim Falei Comprei pra você Que ó, tá curto, meu Tá curto a grana, meu É isso aí Ó, terror, hein? Terror Terror Comerciante incendiado Comerciante incendiado Antes, porém, ó Nós temos aqui uma vez por semana É gravado O colaborador É, rapaz Aqui é no pique Porque é o seguinte, ó A tia A mãe de Iná Falou que não pode passar Hoje de meia hora A mãe de Iná Hoje A mãe de Iná Quantos minutos? Falta? Três A mãe de Iná Falou que não pode Passar de meia hora Hoje, hein? Tá? Então eu não me responsabilizo Tá? Ó É O Marco Linha Ele grava uma vez por semana Aqui a opinião dele Na conversa franca Vamos ouvir O que o Marco Linha Tem a nos falar Hoje Do IPTU Rodo E aí, Salvoi Beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre IPTU Como todo mundo sabe É o imposto Que o cidadão paga pela propriedade, né? Como o próprio nome diz Bem O IPTU o que que é? Segundo Eu entendo É o imposto mais injusto que possa existir Por quê? Porque você paga A pessoa, por exemplo Ela trabalha A vida inteira Trabalha 10 anos 20 anos 30 anos Ela compra um terreno Num lugar não muito valorizado Um terreno Um loteamento que tá abrindo Aí ele constrói uma casa Durante muitos anos Ele vai trabalhando Com o dinheiro dele Ele vai construindo Constrói uma bela de uma casa Aí o que que acontece? Chega uma hora Obviamente Ele aposenta Ele aposenta E o salário dele Sempre cai Você já viu algum aposentado Ganhar o mesmo que ganhava na ativa? Isso não existe, claro Então o que acontece? A prefeitura vai lá Ela lança o valor do imposto Agora De repente abre uma avenida importante perto Uma estação de metrô Qualquer coisa que valorize A prefeitura ela não quer saber Se o cidadão, o dono do imóvel Ele tem recursos ou não Ela simplesmente vai lá Lança um valor Você vai pagar X Tudo bem que o aposentado Ele Na maioria das cidades Ele tem um desconto Até 50% Mas mesmo assim Às vezes O valor do imóvel Aumentou tanto Que ele não tem condições Aí o que acontece? Ele morre e fica viúva E como que ela vai fazer pra pagar? Então ele tem uma casa Que por exemplo Na época Valeria 200 mil reais Supondo Hoje Proporcionalmente Ela vale um milhão Certo? Mas ela vale um milhão Por quê? Porque ela valorizou Porque teve outras É que não falei Teve melhorias Tudo Só que o proprietário do imóvel Ele não tem nada a ver com isso Agora valorizou? Obviamente que valorizou Pra ele também Só que ele não tem condições de pagar Então eu pergunto Por que não calcular? Pelo que Pelo ganho da pessoa Porque não adianta Ele tem um imóvel bom Mas ele não tem condições de pagar Justamente por causa Que ele aposentou E a renda foi lá embaixo E aí o que acontece? Muitas vezes ele tem que vender o imóvel E todo mundo sabe A pessoa quando chega Numa certa idade Ela se apega ao imóvel Ela é que nem gato O gato se apega ao imóvel E acabou Se o dono pode morrer embora Que o negócio dele é o imóvel E o ser humano Principalmente se a pessoa é de idade Ela se apega no imóvel E se você obrigar ela a sair de lá Pra ela é a morte Entendeu? Agora Por isso que eu digo Então por que não taxar De acordo com a renda? Ou eu estou errado? Eu acho que Seria muito mais justo Porque Você vê Por exemplo Pessoas que Ganham milhões Sei lá Um valor absurdo E ele paga proporcionalmente A mesma coisa que uma pessoa Que um salário é mínimo Então é esse aí o meu recado Eu acho que os vereadores Os prefeitos em geral Deveriam pensar direitinho Analisar Estudar Porque não é normal Porque muita gente Eu já vi reclamando Pessoas desesperadas A ponto de até perder o imóvel Porque ele não tem condições de pagar Por quê? A renda dele foi lá embaixo É Mesma coisa comparando O plano de saúde É a mesma coisa A pessoa fica velha E o plano sobe E ele desce pra sepultura Valeu Marcolim Obrigado Ó Em estado Está em estado grave Gravíssimo Aliás Comerciante Que foi queimado Por assaltantes Esse senhor aqui O comerciante Silvério Matias Saiu de casa Ontem Dia 12 E ainda na madrugada Foi buscar um funcionário E quando ele foi assaltado A bandidagem O queimou Ele ficou preso Dentro da Kombi Enfim A gente vai Apurar ainda mais E detalhar E a gente Diz o seguinte pra você Cuidado com a bandidagem Tá bom? Obrigado pela audiência Pela paciência Não dá mole pra bandidagem Que eles estão aí Tá? Tchau 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 Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Tchau 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 Tchau